Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens, as entrevistas e um conteúdo todo especial que separamos especialmente para você. Mais informações você acessa bitcontv.com.br, nos segue através das redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso canal do YouTube e basta você nos fazer uma pesquisa por Bitcoin TV para nos localizar. Nós vamos agora trazendo para você uma entrevista muito interessante que foi realizada com a jornalista Melissa Bueno, que vem apresentar uma parceria do governo do Estado para a garantia de postos, de testagens, tudo isso com um aplicativo de rastreamento de casos de Covid-19. Vamos acompanhar esta reportagem para trazer um entendimento e nós poder dinamizar e medir o tamanho desse grandioso projeto. Preste atenção nesta entrevista. A ideia do aplicativo é que nós estamos num projeto de ampliação de testagem no Estado do Rio Grande do Sul com a ideia de que nós possamos ter o maior diagnóstico dos nossos casos de sinome gripal e identificarmos dessa forma a real incidência do Covid-19 na nossa população. A ideia do uso do aplicativo é que, a partir dessa ampliação de testagem que nós estamos fazendo, do diagnóstico pelo RT-PCR, é de que a população, através do uso do aplicativo, que a gente está em processo de implantação, elas vão poder baixar esse aplicativo, fazer uma autoavaliação do ponto de vista de sinais, sintomas, e, conforme for, buscar o atendimento numa unidade de saúde mais próxima, onde poderá ser feita a questão da testagem a partir de uma indicação médica. A partir de um resultado positivo, ou seja, o Marcelo baixou o aplicativo, foi lá, foi testado, e ele recebe no seu celular o seu resultado como um diagnóstico positivo para a Covid, o Marcelo vai ser convidado a indicar, então, o número de pessoas que a gente vai definir, de três, quatro, cinco pessoas, que foram o que a gente chama de contatos próximos do Marcelo e que poderiam, então, ter sido contaminadas pelo Marcelo. Aí, essas pessoas, eu vou indicar, então, essas pessoas que foram os meus contatos, aquele colega meu de trabalho, que, por ventura, né, divide a mesma sala comigo, que, eventualmente, a gente pode ter um convívio que possa não ter tido alguma proteção mais adequada e um contato prolongado, duradouro. Eu vou indicar um colega de trabalho, por exemplo, vou dar o telefone desse colega e essa pessoa vai receber uma mensagem dizendo que teve contato com um caso positivo e vai ser convidada e vai ter a preferência na realização de uma testagem diagnóstica. Então, ele vai receber um QR Code no seu celular, a partir dessa informação, dizendo que ele tem prioridade para a testagem e vai indicar para essa pessoa um centro de coleta mais próximo dele para a realização dessa testagem. Dessa forma, a gente puder, então, fazer o que a gente chama de rastreamento de contactantes. Então, importante, isso ainda não está implantado. Por quê? Porque nós estamos em fase de organização com os municípios dessas centrais de coleta, a questão da ampliação da testagem, que nós estamos no estado do Rio Grande do Sul, agora ampliando para toda a síndrome gripal. A gente iniciou com alguns municípios prioritários. Então, porque esse processo de ampliação, ele requer toda uma questão logística, de coleta de amostra, envio, resultado laboratorial. Então, a gente está num processo desta ampliação e o aplicativo vai nos ajudar como uma estratégia de auxílio na gestão da pandemia. Por quê? Porque a gente vai conseguir ter lá no indivíduo o resultado mais rapidamente e também a identificação de áreas de maior risco, porque o aplicativo faz um mapeamento dos resultados que foram positivos e mostra, então, áreas onde tem maior incidência de casos. Então, ela muda de cor, como são áreas que tem mais casos positivos, por exemplo. A gente sempre teve esse intuito de aumentar a questão da testagem para a gente poder acompanhar a real incidência da doença. Isso nós estamos fazendo com essa possibilidade de ampliação em parceria com o Ministério da Saúde, em poder nós diagnosticarmos todos os nossos casos de síndrome gripal. E, como tu bem dissesse, a questão de nós podermos rastrear contactantes para identificar eles precocemente e isolar esses casos, sem dúvida, é uma estratégia que nos auxilia muito no controle da pandemia, porque daí eu consigo identificar precocemente o caso que foi infectado por aquele caso índice, identificar ele no caso positivo, realizar o isolamento desse caso. Bem como a gente tem ouvido falar bastante aquela estratégia de testa e isola, testa e isola. Então, essa é a real finalidade, que a gente possa, a partir de um caso identificado, tentar rastrear potenciais contaminados a partir desse caso, testá-lo, identificá-lo e isolá-lo. Então, é uma ideia de controlar com certeza. E, sem dúvida, auxiliará como ferramenta para a gente diminuir ainda mais o índice de contaminação, porque se eu detectar precocemente o caso e isolá-lo, ele vai infectar menos pessoas e nós não vamos ter uma cadeia de transmissão tão grande. A gente está trabalhando, o governador hoje mesmo na live colocou, para que isso aconteça o mais cedo possível. A gente está em toda a tratativa para botar o aplicativo em ação e também, paralelamente, nós iniciamos no dia 23 de julho esse projeto, que é o Testar-RS, de ampliação de testagem, onde a gente iniciou pelos municípios de maior incidência que nós tínhamos no Estado e estamos também, agora em agosto, a ideia é de ampliando esses municípios para que a gente possa ter uma abrangência maior de testagem dos casos, síndrome gripal, e o aplicativo vai ser uma ferramenta a mais para esse uso. Então, eu acredito que ainda em agosto a gente consiga já iniciar também com o uso dele, à medida que a gente consiga terminar a organização logística de todo esse processo junto dos municípios e do Estado para ter uma maior agilidade de coleta, envio dessas amostras, ter os resultados, para que a gente possa, então, ter essa ampliação diária de números de testes realizados. E o aplicativo vai ser uma ferramenta a mais que vai nos auxiliar e também para a população. E agora nós vamos trazer ele, o nosso coach financeiro, Nathanael Buogo. Nathanael, sua dica de hoje. Qual é o segredo da mente milionária? Aqui o coach financeiro, Nathanael Buogo, da Inteligência Aplicada, e hoje vou falar sobre isso. Para entender esse segredo, vou sugerir uma dica de leitura. Os segredos da mente milionária. Este livro fala das crenças, pensamentos e hábitos que definem o sucesso de cada um. Para ter uma mente milionária, você precisa se colocar à frente da sua vida, não sendo vítima, e sim, criando a própria história. Quer ter essa mente milionária com pensamentos positivos? Entre em contato e vamos falar mais sobre esse assunto. E agora nós vamos trazendo ele para a sua análise do cenário esportivo, abordando diversos contextos. Marcos Vinícius Vaz, chegando em nossa programação. Marcos, com você. Pois é, o Juventude vai retomar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude caiu em 2018 para a Série C, em 2019, rapidamente assim, não esquentou o banco na Série C e conseguiu seu acesso na temporada do ano passado e agora, a partir de amanhã, começa esta caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma competição que é muito difícil, ela é longa, 38 rodadas, tendo nessa competição clubes de muita tradição do futebol brasileiro, os dois de Campinas, Ponte Preta e Guarani. O Guarani já foi campeão brasileiro, inclusive. Os dois de Santa Catarina, da capital Havaí, e o Figueirense. Também tem a Chapecoense, que caiu no ano passado e que vai disputar a Série B. O Vitória da Bahia, o América Mineiro, enfim. E, claro, a grande referência da competição que é o Cruzeiro de Belo Horizonte. Então, é uma competição que é longa, ela é difícil de ser disputada tecnicamente e tem também um problema das logísticas, principalmente em função agora dessa adequação por causa, assim, do controle e também dos protocolos estabelecidos pela CBF para a realização do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, tecnicamente, é uma competição difícil. Quem pensa em acesso já tem que observar que são quatro vagas para o Brasileirão da temporada de 2021, mas uma dessas quatro vagas, teoricamente, uma é do Cruzeiro. Então, vão restar três vagas. E tem a parte debaixo da tabela, que é os quatro rebaixados. Isso também é uma situação que precisa ser muito bem encaminhada. Tem que chegar a 45 pontos para permanecer na Série B do ano que vem. Mais ou menos isso. Depende do andamento da competição. E a regularidade, regularidade, é a palavra de ordem no caso do Juventude para fazer uma boa campanha. E, principalmente, conseguir, assim, uma gordura em termos de pontuação nas primeiras rodadas para conseguir manter uma campanha segura até o fim. e, quem sabe, lá beliscar o acesso, que é o grande sonho do Juventude nessa temporada. Quer dizer, o acesso da Série B para o Campeonato Brasileiro, a elite do futebol, na temporada de 2021. Em relação ao Caxias, bom, ontem a Federação definiu as datas dos jogos da grande final do Campeonato Gaúcho, Caxias e Grêmio, no dia 26 de agosto, aqui no Estado Centenário, 9h30 da noite, e no dia 30 de agosto, o segundo jogo, às 4h da tarde, na Arena em Porto Alegre. Cheio de polêmicas, porque a Federação não sei se considerou o fato de ser debatido jogo único. Acho que deveria ter consenso dos clubes, talvez não tivesse, não ocorreu, e por isso a Federação acabou cumprindo com o regulamento, ou seja, dois jogos na grande final. ocorre que a proposta do Caxias era de jogar o primeiro jogo, domingo, dia 9 de agosto, no Estado Centenário, e o segundo jogo no dia 26 de agosto, porque o Caxias, depois de ser eliminado do retorno do Campeonato Gaúcho, só está treinando, e vai ficar praticamente 30 dias somente treinando, sequer vai poder fazer amistoso, a menos que ocorra uma nova orientação aqui das autoridades, não pode fazer amistoso de preparação, portanto, o fundamento, o ritmo de jogo, o Caxias vai ter muitos prejuízos, enquanto isso, o Grêmio vai estar disputando, vai chegar no primeiro jogo da final, já com 4 ou 5 jogos, talvez mais, 6, pela primeira fase do Brasileirão. Então, não ficou bom isso para o Caxias, e a Federação, mais uma vez, acabou, mesmo cumprindo com o regulamento, mas teve, assim, uma tendência a atender os interesses do Grêmio. Essa que é a grande verdade. O Caxias queria jogar o primeiro jogo dia 9, e o segundo jogo dia 26, exatamente, para não ter tanto prejuízo no que se refere ao ritmo de jogo. Por outro lado, a Federação também fez muito esforço, assim, para que isso pudesse ocorrer, ou seja, junto à CBF, porque a CBF teria, como fez com outros estaduais, os clubes de São Paulo, por exemplo, que estão na final do Campeonato Paulista, a CBF mexeu, mexeu nos jogos do Campeonato Brasileiro que inicia nesse final de semana. E agora, nós vamos, então, aos detalhes da previsão do tempo para o fechamento do nosso Bitcom News. Temperaturas altas durante esse final de semana, médias máximas de 25 graus, as médias mínimas na casa dos 10 graus. Aproveitem, porque até segunda-feira da outra semana, início da outra semana, nós vamos ter temperaturas com 26 graus, ou seja, vai ser um dia muito quente, mas tudo isso terá alterações a partir da próxima terça-feira, as temperaturas já haverão variações e a umidade muito presente, ingredientes para mudanças climáticas. Verá aí já chuvas que se antecipam, né? Precisa do tempo destacar que nós teríamos 15 dias de temperaturas abertas, mais ou menos uma janela, e essa janela não conseguiu suportar, essa janela caiu, tudo isso por mudanças climáticas que vão ocorrer. Nós vamos entrar num período de ciclos de chuvas que terão início dessa terça-feira, da semana que vem, se estenderão até o final da outra semana. Mas isso é assunto para segunda-feira, tá tudo bem? A gente já encerrando por aqui o nosso bitconismo, mas antes um recado muito especial, um feliz dia dos pais, a todos os pais, e jamais esqueçam, ser pai ainda é ser professor e ao mesmo tempo um aluno. Todos os dias estamos aprendendo, nos aperfeiçoando, e todos os dias também estamos passando o legado de moralidade que vamos aprendendo a esses anjinhos que ficam sob nossa tutela. Feliz dia dos pais. E além de mais, há filhos que são pais. Então, tem um motivo a mais, um ingrediente tudo nisso para nós estarmos do lado desses verdadeiros pais. Pais heróis, pais maravilhosos. Vamos encerrando por aqui, uma boa noite para você, um ótimo final de semana. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto